Caraca, eu cheguei aqui na praia e já tá tendo pauleira lá ó, eita nossa, derrotaram o Megalânia e agora tão mordendo ferozmente ali, pelo que eu tô vendo tem um grupo de Corito também ali perto daquele Edmontossauro. E eu vou chegar aqui com o meu Eutriceratops como quem não quer nada ali no meio. Ó, eu vou dar uma dessas Sims Creed aqui, se liga. Ó, foi! Toma! Ah, não esperava por essa! Aí, deu uma cabeçada, toma! Olha só, tadinho daquele Coritoossauro, tá mega machucado, tomou altas mordidas e aqui desse lado tá tendo batalha. Eu vou ver se eu ajudo o meu amigo ali, herbívoro. Vambora, foi! E agora, pegando velocidade, vamos pra cima, toma, acertei! Caraca, dei no meio dele! Aí, consegui expulsar! Toma! Aí, ó, ó, ó! Ó, cabeçada! Prensei ele! Tô prensando ele! Vamos derrubar! É isso aí, conseguimos! Aê! Aí, garoto! Toma esse auxílio aí! Caraca, tirando só o Rex! Vamos dar no meio daquele Rex ou vamos passar reto? Vamos passar reto! Vamos deixar ele quieto aqui! E olha aqui, temos um Megalania se divertindo! E é aquele Megalania que a gente tentou dar uma dessas Screed! Ah, eles tão namorando ali, vamos deixar! Olha como o amor é bonito! Vamos dar uma migradinha aqui! Vamos deixar o pessoal ali atrás! Vamos dar uma andada aqui porque tá tendo altas tretas ali, daqui a pouco a gente vai pro ralo! Então tem que tomar cuidado! Ó, tem alguns Coritossauros atrás da gente, beleza! Ah, não! Eles tão se alimentando ali, ó! Achei que já iam querer brigar! Hoje a gente tá brigador! Tem um Uta bem ali, ó! Ele tá saltando, observando, dando uns ataques ali, não sei no que... Ih, tá vindo pra cá! Agora o Tarraptor colou em mim! Nossa, grudou aqui atrás! Vamos dar um giro aqui? Opa! Toma! Por essa ele não esperava! Aí, acertei! Aí, ó! Ah, quase que ele se foi, ó! A cabeçada! Qual é? Toma! Ah, ele saltou pra trás! Vai vir pra cima? Tá vindo mesmo, ó! Toma! Caraca, tomou na cara, velho! É, ele tá muito machucado agora, foi certeiro! E já foi embora! Lá tá ele, ó! Ele foi pra ilha! É, vamos deixar ele lá, então, porque... Até eu chegar lá, provavelmente ele já vai se recuperar! E quando eu digo se recuperar, é questão de descansar, né? Daí ele vai poder sair correndo! Bom, vamos seguindo aqui nesse Vale dos Ossos! Parece até cena do Rei Leão aqui! Um cemitério de elefantes não é um lugar para um príncipe! Olha, eu só acho que alguém torrou a comida, porque tá pegando fogo aquela panela ali! Opa! Olha só, chegou aqui um estegossauro! Mandar amizade pra ele! E aí, garoto? Mais aqui uma amizade! Beleza! Seguimos viagem aqui e, na real, eu vou deitar! Porque eu tô cansado, então é bom a gente ficar recuperado, né? Vai saber se a gente vai precisar batalhar em algum momento! Já lutamos aí contra alguns dinossauros! E eu tô vendo que tá tendo uma treta sinistra lá na frente! Caraca, os bichos não param de lutar, velho! Ih, rapaz! Acabaram de derrotar aqui o nosso amigo! Um herbívoro, coitado dele! Olha, ele tá olhando pra nós! Vamos dar a chifrada aqui! Ó, sai pra lá! Aqui pra ti, ó! Tadinho do herbívoro! Ele tava de boa! E ele tá olhando pra nós ainda, aquele tiranossauro! Eu vim deitar aqui um pouco e parece que a batalha tá se aproximando aqui! Tá passando um quetzal, o cara tá... Quetzal lá bem tranquilo! Relaxando enquanto tá voando! Opa, 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 opa! Sai! Acho bom mesmo! Ele passou aqui em cima e eu achei que ia me atacar! Ó, o cara ali! Ó, qual é o cara me observando ali enquanto eu tava deitado? Toma! Dei no meio dele! Ele já veio pra cima loucaço! Qual é? Eu só tava deitado, velho! Mandou ameaça pra mim? Ameaça pra ti, ó! Pronto! Mandei um grito pra ele e agora ele saiu! Tomou bem na cabeça e ficou tonto! Maluco, velho! Eu tava deitado e o cara veio pra cima do nada! Você é doido? Olha só o que apareceu aqui! Um monte de compsanguinatos! E eles tão me atacando aqui, ó! Eita, sai! Toma! Já dei cabeçada! Ah, vou pegar aquele ali! Já era! Aí, ó! Não pegou! Agora pegou! Eliminei já o teu amigo! Ó, saiu correndo! Foi lá pra perto daquele coliseu ali de arena, não sei! Caraca! Eu vim pra cá pra descansar um pouco mais e acabei sendo alvejado por compsanguinatos! É, agora eu entro aqui dentro dessa floresta e já deito um pouco mais! Sair correndo aqui pra me afastar logo! Vamos dar aquela caminhadinha básica! Na verdade eu vou aproveitar e comer, né? Já que tem uma frutinha aqui pra gente! Bem mais fácil! Estamos comendo aqui meio lateral! Mas tá valendo! Pelo menos tá subindo ali! Meio lento, mas tá subindo! Olha, só tá passando ali altos predadores! Vou dar uma tomada de água aqui porque eu tô precisando! Ó! Ih, será que eles vão vir pra cá? Tem um chegando! Ih, tá se aproximando aqui, ó! Caraca, olha o salto do outro! Nossa! Ó, qual é? Toma! Nossa, maluco! Dei no meio! Caraca! Opa, vamos sair aqui! Deu! Ê, qual é aí? Deixa eu tomar água! Aí, já mandei ameaça! Vamos ver! Chega então! Vem perto! Vem perto! Ó, vem! Caraca, eu só tava tomando água tranquilamente aqui! Já fui alvejado! Sai pra lá, bicho! Tá ficando de noite agora, então complica um pouco! Ah, ele veio! Só queria chamar atenção! Isso, toma! Aí, ó! Ó, 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 ó! Aí, aí, aí! Vamos sair, vamos sair! Aí, me deu um beliscão! Beliscou aqui a minha nádega! Tá, como tá ficando de noite agora, eu vou me afastar! Eu vou tentar me recuperar em algum outro lugar! Ele tá dando um grito lá, tá brabo! E, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então! Espero que vocês tenham gostado, se divertido! Não se esqueça aí de deixar seu likezão! A gente brincou bastante, lutamos muito e sobrevivemos! E, realmente, espero que vocês tenham gostado dessa pequena aventura de Eutriceratops! Então, deixa aí o seu like, caso você queira ser membro do canal, tá tudo aí certinho! E, também, lembrando que a gente tem o site oficial e o Instagram, RussellPlayer! Então, tá tudo certinho aí na descrição ou no tópico fixo mesmo, como eu já falei! É só seguir aí, só verificar! Valeu, até mais e tchau! Fui! Até a próxima aventura! Do nada o cara assaltou aqui na areia, velho! Ele tá me seguindo! Olha ele, ó! Do nada ele deu um mega assalto! Ih! Será que eu vou ter clemência dele? Será que eu vou ter piedade? É, claro que não, né, pessoal? Claro que não! Toma! Já era pra ti, garoto! Eliminado! Pronto! Ninguém mandou! Aí, galera! Fica essa cena pós-crédito aí! Tchau! Tchau, tchau!